O presidente Lula está neste momento na capital da Etiópia, onde participa da cúpula da União Africana. A Tainá Farfã é nossa enviada especial e traz mais informações sobre a viagem do presidente. Olá, muito bom dia a todos. Além de discursar na sessão para representantes dos 55 países-membros, Lula também terá reuniões bilaterais durante o dia. A reunião entre o presidente e o secretário-geral da ONU, António Guterres, a primeira e principal do dia, acabou não acontecendo porque o secretário não chegou a tempo à Etiópia. Essa já é a quarta reunião bilateral cancelada desde ontem. O encontro seria uma oportunidade para Lula reforçar a campanha que tem feito por mudanças na ONU, especialmente na composição do Conselho de Segurança. Eles também tratariam sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além da aliança global de combate à fome e à pobreza que Lula quer criar no G20. O presidente brasileiro discursou como convidado na cúpula da União Africana e destacou a necessidade da união entre os países em busca de projetos para o combate à fome e à pobreza. Ele ainda reforçou que quer aproximar ainda mais o Brasil da África, tanto na relação comercial quanto diplomática. Antes do discurso, Lula teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina e a previsão de novas reuniões com o presidente da União Africana e chefes de Estado de Moçambique e do Quênia. O dia de Lula aqui vai terminar em um jantar com a cúpula da União Africana oferecido pelo primeiro-ministro da Etiópia. E amanhã ele terá uma reunião bilateral com a Líbia e decola de volta ao Brasil. Dia de Isabeba, Tainá Farfã. E amanhã ele terá um jantar com o primeiro-ministro da União Africana